Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vamos a nossa terceira peça já que vocês estão fazendo completa, nós vamos chegar na décima hein, se você chegar na décima certinho, se não né, você vai chegar, graças a Deus, vocês estão todos fazendo, parabéns pela busca do conhecimento e vamos que vamos, gente uma coisa importante que vocês mesmo com a minha explicação aqui não estão fazendo tá, que é o que, é sobre a estrutura que eu falei que nós temos que ter, tá, nós não tivemos aulas ainda objetivamente grandes e específicas, mas eu deixei bem claro algumas coisas aqui que não são difíceis, né, nós falamos que sempre que você tiver uma matéria de jeito, por exemplo, da supressão do intervalo intrajornada, então você tem que ter um tópico, né, da supressão, você tem que colocar lá, da, né, supressão, da supressão do intervalo, intervalo intrajornada, ou se não você coloca só da intrajornada, e aí você vai colocar o fato, o fato é o que, o pedaço do enunciado que diz que a pessoa teve o intrajornada suprimido. O outro fundamento, o fundamento é o direito, né, o artigo que você encontrou para dizer que a supressão do intervalo intrajornada acarreta pagamento de horas extras, tá, mas não indenizando, né, na verdade como um verbo indenizatório, sem devidos reflexos. E o pedido, fato, fundamento e pedido. O que é o fato? O fato é o enunciado. O que é o fundamento? É o artigo, é a súmula que você encontra, é o ojota que você encontra, e o pedido é aquilo que você quer. Então, eu tenho o fato, o fundamento, eu tenho o pedido. Isso é da supressão do intervalo intrajornada. Você coloca depois, da insalubridade, da insalubridade. Aí você vai colocar o fato. O que é? Fulano trabalhava com pó químico. Fundamento. De acordo, conforme se vai ser o artigo tal da CLT, pessoa que trabalha em uma situação de insalubridade fará jus ao benefício respectivo, dia adicional de 10, 20, 40%. Pedido. Pelo fato de fulano estar enquadrado na situação presente, requer o devido pagamento. Beleza. Depois, lá nos requerimentos finais, você vai fazer os seus pedidinhos lá. Requer a notificação da parte contrária para apresentação, enfim, da defesa no prazo cabível, a produção de provas em todos os meios em direito admitidos, em especial a perícia e depois você coloca a procedência de todos os pedidos que abaixo se correlacionam. É claro que aqui eu não coloquei gratuidade do x, eu não coloquei aqui também sucumbência, eu não falei sobre o valor da causa, mas isso aqui é o basicão, gente, basicão. Nós fizemos aqui até agora duas pecinhas. A primeira, ela tratava de uma hora extra, a segunda tratava de um dano moral e agora é uma outra com insalubridadezinha, sabe? Não é difícil, pessoal, a gente pegar isso aqui, tá? Vamos nos esforçar para conseguirmos realmente fazer tudo o que tem que ser feito para que a nossa aprovação seja 100% de novo, tá? Eu estou empolgado porque vocês estão fazendo e quem faz, velho, não tem como reprovar. É impossível reprovar, é cumprindo a obrigação, Rafael, teu portunhol é muito lindo. Eu sei que meu portunhol é lindo, gente. O meu portunhol é um dos portunhols mais portunholsudos do mundo. E vamos lá, vou ler aqui o enunciado dessa peça com vocês, né? Nossa peça número 3. Johnny Biguti trabalhou na empresa Material de Construções em São Paulo, capital. No período de 12, gente, cuidado que se ele trabalhou aqui, eventualmente, se você estiver do lado da defesa na contestação, tem que ficar esperto com a competência do juízo, tá? Que o local competente para julgar uma reclamação trabalhista é o local da prestação do serviço. Essa questão não trata mais disso, nós estamos do lado do reclamante. No período de 12 de novembro de 2021 a 25 de abril de 2024, nós temos aqui 3 anos de trabalho, já deu aqui alguns períodos equitivos completos de férias, tá? Aqui, se alguém não falou que ele não recebeu férias nem nada do tipo, a gente tem que pedir. Quando foi demitido sem justa causa? Demitido sem justa causa, retira o direito aos adicionais. Na verdade, não retira os direitos adicionais de, enfim, proporcional, né? Do 13º e das férias proporcionais. Você continua fazendo jus a isso aqui, tá? O 13º e as férias proporcionais. Você perde o 13º e as férias proporcionais quando a demissão é por justa causa. Desenvolvi a função de serviços gerais no horário compreendido entre 6 e 15 horas. 6 às 12, pessoal, das 6 ao meio-dia, dá um total de 6 horas. Do meio-dia às 15 horas, dá mais 3 horas. Então, são 9 horas diárias com meia hora de intervalo para a refeição, tá? Sempre com intervalo de 30 minutos para a refeição, de segunda a sexta, certo? E ao sábado, das 6 às 10 horas. Trabalhava 4 horas aqui no sábado. Então, ao longo da semana, ele trabalhava 9 horas por dia, já dá 45 horas, tá? E no sábado, mais 4 horas, dá 49 horas. Não é o ideal, tá? O que o empregador deve ter pensado? Ele pensou assim, pô, o cara trabalha aqui 9 horas, mas ele descansa 30 minutos, que, na verdade, tem direito de descansar 1 hora, e tá tudo certo, né? Ao longo da semana, ele trabalha 8 horas e mais 4 no final de semana. Tá errado o pensamento do empregador, né? Só para eu reiterar aqui. Se o empregador, ele te deixa trabalhar 8 horas de segunda a sexta, ele pode trabalhar, você pode trabalhar, sim, no sábado, 4 horas, um pouquinho a mais. Geralmente, o que eles fazem? Eles colocam você para trabalhar um pouco mais de 8 horas ao longo da semana, com intervalo intra-jornada correto, e aí você não descansa, você não trabalha no sábado, tá? Aqui eles falam que é a semana espanhola, né? É uma compensação que acaba sendo realizada. Dá para que você não trabalhe de sábado, trabalhe um pouquinho a mais ao longo da semana. Mas, de toda forma, pessoal, o intervalo intra-jornada tem que ser de pelo menos 1 hora, né? O correto é esse, a não ser que exista realmente uma menção da Secretaria do Trabalho, né? Uma previsão ali, uma permissão estabelecida especificamente pela empresa também, por lá ter um refeitório específico, né? Ali visualizado e verificado realmente pelos órgãos competentes para verificar se aquilo está nos conformidades ou não do que estabelece a lei, tá? Seja como for, aqui nós temos a supressão do intra-jornada, né? Percebeu que o último salário é quanto de 2 mil reais por mês? Olha só, pessoal, 2 mil reais é também um valor importante. Por quê? Porque esse valor aqui, ele é aquilo que é levado em consideração para fins de calcular a insalubridade, a periculosidade, né? Na verdade, deixa eu retificar aqui, perdão. O salário mínimo é levado em consideração para calcular a insalubridade. O salário base é levado em consideração para calcular a periculosidade. Então, quando você recebe a periculosidade, você é 30% dos 2 mil reais. Se você recebe a insalubridade, 10%, 20% ou 40% em cima, o quê? Do salário mínimo, né? De 1.400 reais, correto? É o correto que é para ser feito nos cálculos do empregador. Percebeu como último salário é quanto de 2 mil reais. Trabalhava em contato com um pó químico que ficava suspenso no ar do galpão que exercia suas atividades. Nada recebendo a respeito. Gente, então ele não recebeu o quê? O adicional de insalubridade, correto? Ele não recebeu o adicional de insalubridade. Rafael não sabia que pó químico era um pó específico que dá direito à insalubridade. Gente, nós não sabemos mesmo. A CLT não está escrito quais são as situações insalubres. Nós temos uma portaria específica para estabelecer quais são. Mas se você não sabe, você pede. É sempre assim, dá insalubridade. O Lano trabalhava o quê? Na circunstância ali relacionada com pó químico que ficava suspenso no ar da empresa. Conforme estabelece o artigo tal da CLT, que é ele que se envolver em consultações nesse sentido, fará justos aos seus respectivos benefícios. E no final você pede a perícia. A gente não sabe realmente qual que é o agente insalubre que causa mal ao reclamante. Mas a gente nunca sabe isso. Inclusive, se você apontar um agente insalubre diverso, daquele que o perito disse que é o correto para causar mal à saúde, você não perde a sua inicial. O agente insalubre definido pelo perito diverso da apontada inicial não retira o direito do reclamante ao respectivo benefício. Então, aqui, quando o dispensado percebeu verbas decisórias. Como advogado de João, promova a medida judicial cabível. Gente, conforme você vai lendo o que eu disse, você viu aqui a intrajornada, você viu aqui, além da intrajornada, você viu aqui a insalubridade, e você tem também aqui o salário do cara, de dois mil reais por mês, para a gente treinar, pedir a gratuidade da justiça. Vocês já ficaram espertos, porque aqui foi demitido sem justa causa, mas está escrito que ele recebeu as verbas decisórias, não recebendo, na verdade, nada sobre a insalubridade. Então, vamos aos exercícios feitos pelos nossos colegas de trabalho. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá tal varo trabalho de tal região. Reclamante. Aqui, pessoal, essa palavra reclamante não faz sentido ele estar aqui. Certo? Tem que... Você escreve só o nome do cara e está tudo certo. Beleza? Então, João Pedro, nacionalidade brasileira, qualificação completa. E aqui o aluno, mais uma vez, pessoal, ele coloca aqui no meio, aparentemente ele não viu a aula de correção nenhuma delas, né? Porque eu já deixei bem claro que você tem que deixar bonitinho aqui, separado no meio. Não é para ficar assim. Não é para ficar assim. Tem que ficar bonitinho, separado no meio. Depois ele colocou a pessoa aqui, no caso concreto. Reclamação trabalhista, conforme o artigo tal da CLT. Fatos. Também já está muito grande os fatos, mais uma vez, que isso comprova que o aluno não está assistindo a aula de correção. Está fazendo a peça. Beleza? Melhor que nada. E assim, isso aqui é bom fazer, porque conforme você vai fazendo, você vai treinando, né? E aí, a hora que você tiver, assim, agora eu acho que eu vou corrigir os meus erros. É muito mais fácil do que você começar a fazer para depois esperar o erro aparecer. Certo? Bom, então, enfim, o aluno realmente, ele não está seguindo as diretrizes. Está tudo misturado aqui, ó. João trabalhou na empresa material, segundo o artigo tal, João tem direito a 30 minutos. Ah, tá. Ele colocou aqui separar. É que ele se viu. Olha como é que... Se eu tive essa dificuldade, você acha que o examinador não vai ter essa dificuldade? Ele colocou fatos. Aí ele começa a contar o fato aqui. Olha, ele trabalhou na empresa material de construções na cidade de São Paulo, de 12 de novembro de 2021 a 2024. Trabalhou de segunda a sexta, das 6 às 15 horas, com 30 minutos de descanso e refeição. Segundo o artigo tal, o João tem direito a 30 minutos diários, o que depende de contrato por escrito do empregado e empregador ou acordo coletivo. E segundo o parágrafo 4 do artigo 71, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido de 50% sobre a remuneração da hora normal de trabalho. Olha só, ficou muito confuso, ficou muito misturado, é muito mais fácil você fazer o fato, fundamento e pedido. O aluno está se esforçando, mas não está acompanhando a correção. João, eu trabalhava direto com pó químico, onde exercia sua atividade, nada recebendo durante seu trabalho. Segundo o artigo tal da CLT, sua atividade desenvolvida, considerada atividade insalubre, fazendo jus ao direito de João. Você vê, cadê? Tipo, ficou estranho. Um de novo. João Pedro trabalhava direto com pó químico, onde exercia sua atividade, nada recebendo durante seu trabalho. Segundo o artigo tal, sua atividade desenvolvida é considerada atividade insalubre. É considerada. Fazendo jus ao respectivo benefício. Tá bom, beleza. Ele colocou aqui, mas tem que estar bem claro para ser o tópico. Conforme o artigo tal, faz jus à gratuidade. Aqui comentou-se a perícia, pediu a perícia, mas separado do pedido aqui da insalubridade. Não pode, tem que ficar tudo junto, pessoal. Faz certinho. De fato, quando a pedida é muito mais fácil fazer o fácil do que fazer assim. Tá bom? Requerimentos finais, vamos ver. Requer a condenação dos horas em contato individualizado com o acordo, indenização da hora normal, requer que seja reconhecida a insalubridade, requer a realização da perícia, requer a condenação do pagamento donado-advocatício, sucumbenciais. Também aqui ficou faltando o artigo para falar da sucumbência. requer que possa produzir todos os meios de prova, beleza? Requer também a notificação da parte contrária e a procedência dos pedidos. É, gente, tá certo. Você vê que o aluno fez e fez tudo, né? Mas tá misturado tudo. Então, a função justamente é essa. É o quê? Ao longo dos dias, a gente lapidar esses equívocos, né? Para que eles não ocorram mais. Excelentíssimo, senhor doutor juiz de direito da Tavaro Trabalho da cidade de São Paulo. Pessoal, interessante porque o aluno aqui observou que tinha o nome da comarca, né? Aqui, ó, esse aluno não colocou. Ó, tá vendo? Aqui não tem. Você já perde 0.10, 0.20 aqui. Você perde. Deixa eu, esqueci de deixar um copinho para eu jogar fora o café que estava frio. Eu vou parar e vou lá buscar o meu café quente, cara. Não, mas é agora. O que que a gente faz? Nada, porque você vai ficar aí rapidinho. Pronto, eu busquei aqui. Busquei não, né? O café já estava aqui comigo. O que não estava aqui comigo era o negócio de jogar fora o café frio. Se você não coloca o endereçamento correto, você perde no 0.10, 0.20, tá? Depende do que a banca vier a atribuir. Então, é um detalhe que se você não prestar atenção, você roda, tá? Por isso que a gente vai corrigindo aqui individualmente cada uma das peças, né? Que o aluno entrega para a gente. Está tudo aqui sempre corrigidinho. Esse aqui não escreveu. Esse aqui escreveu, né? João Pedro, brasileiro, inscrito sobre o CPM, número tal, residente do Natal, número tal, em São Paulo, capital, vem, perante vossa excelência, por meio deste que a subscreve propor, né? Aqui não tem esse artigo circunflexo, tá, pessoal? Reclamação trabalhista com fundamento no artigo 440, 840, praia primeira CLT em face do material de construções escrito sobre o CNVJ, número tal. Dos fatos. Johnny Bigut trabalhou lá. Beleza, eu não vou nem ler porque fato não é tão interessante assim. Agora sim, agora tem que ter fato, fundamento pedido. Johnny Bigut trabalhou das 6 às 15 horas, de segunda a sexta-feira e das 6 às 10 horas aos sábados. Portanto, faz jus ao recebimento de horas extraordinárias que excederem à oitava diária e à quadragésima quarta semanal. Aí ele colocou os artigos aqui e aqui que ficam em 50% do valor da hora extra. Gente, tá certo isso aqui. Da hora extra, o cara jogou aqui, ele viu que tem vários momentos, várias horas divididas, ele jogou da hora extra. Ele jogou aqui da hora extra. O ideal seria que o tópico tivesse aqui, né? Das horas extraordinárias. Certo? Beleza? Ele falou aqui, ó, eu acho que passou de 44 horas semanais e eu vou pedir a hora extra aqui. Perfeito. Das horas extras. Agora vamos lá. Johnny Bigut trabalhava em contato direto com o pó químico no galpão em que exercia suas atividades. Portanto, pede seção de salubridade correspondente ao tempo em que João trabalhou na empresa de tal data que está a tal data. Aí tem que colocar nos termos do artigo 192 da CLT. Eu acredito, pessoal, não, na verdade, o que eu instruo você é fazer cópia dos pedaços do artigo que embasam o seu pedido. Por quê? Porque às vezes, não às vezes, na verdade, 99% das situações a banca cobra expressões que estão dentro do artigo. Por isso que eu peço para você fazer do jeito que eu estou instruindo. Eu sei que tem outros cursinhos que mostram que é só você fazer assim. Eu sei que tem. Eu já vi todos os cursinhos para poder fazer o meu. Não sou idiota. E eu estou fazendo isso desde a época da LFG, que é daquele André Luiz Paz de Almeida lá. Desde essa época. Então, faz muito tempo que eu vejo o que os cursinhos vão passando, pessoal. O LFG nem existe mais. Na verdade, isso foi na época que o Luiz Flávio Gomes realmente era o dono da LFG. Hoje a LFG acho que já foi, já rodou. Nem mais existe mesmo isso aí. Então, você tenta fazer do jeito que eu estou instruindo. Eu sei que, de vez em quando, tem alguns artigos extremamente grandes, pessoal, e não faz sentido você copiar. Não faz sentido você copiar. Agora, por exemplo, a gratuidade da justiça. Quase nenhum de vocês coloca ali os 40% do teto do regime geral da previdência social. Porque vocês não estão fazendo o que eu estou pedindo, que é colocar o fato, depois copiar o pedaço do artigo que tem a ver com o fato e depois fazer o pedido. Só procura fazer. Eu sei que é cansativo, mas é assim que a gente vai conseguindo alcançar o nosso objetivo. Então, esse aqui não copiou e aí, por coincidência, esse aqui foi lá e jogou os 40%. O João recebia, o João recebia salário de R$ 2.000, não excedendo 40% do regime geral da previdência social ao que se requer à justiça gratuita conforme o artigo 790 da CLT, incluído pela lei tal. Antes exposto, requer a concessão da gratuidade e a concessão do reclamante a pagamento de honorários advocatistas sucumbenciais conforme fixado no artigo 791, a produção de provas por todos os meios admitidos em direito, a citação da reclamada para que tempestivamente apresente sua defesa e a procedência da ação e dos pedidos conforme apresentados. Valor da causa, neste sermos pés de deferimento, local e data, advogado, ou AB número. Beleza? Maravilha, pessoal. Aqui tem dois risquinhos, faz um risquinho só, faz um risquinho só, vai que eu fiz a melhor em cana com esses dois risquinhos aí. Beleza? O aluno fez aqui, pessoal, então vamos ver aqui procedência, citação da reclamada e a produção de provas. Poderia colocar aqui em especial a prova pericial. Então aqui o aluno falou sobre a hora extra, o aluno falou sobre a insalubridade e jogou aqui sobre a gratuidade da justiça. Não tratou do intervalo intra-jornada, que assim, tudo bem, dá a hora extra só que a brincadeira aqui é a supressão da intra-jornada ela vai fazer com que o empregador tenha que pagar aquilo. Correto? Por quê? Acabou se tornando hora extra. Mas é uma hora extra que não gera reflexo porque é uma verba indenizatória. Inclusive tem uma súmula que está ultrapassada. Como é que você vê que está ultrapassada? Provavelmente está escrito na frente dela que ela está cancelada ou se não estiver escrito na frente dela que ela está cancelada a gente vai aprender aqui no cursinho quais são os pedaços das súmulas que não se aplicam. Essa é a parte difícil de trabalhista que tem bastante conteúdo, sempre procura olhar na lei primeiro. Primeiro na CLT você encontra assuntos referentes ao caso concreto. Depois você vai para as súmulas. Vamos lá, mais um caso aqui. Excelentíssimo senhor doutor que este é direito da trabalho. Não colocou aqui também a cidade de São Paulo. Esse aqui também perde 0.10, 0.20. João Pedro, nacionalidade de Estado Civil, auxiliar de serviços gerais por intermédio do seu advogado com procuração anexa e indicação. Reclamação trabalhista fez dividirinho aqui, bonito, em face do material para construção estabelecido lá. Beleza. Fatos. Nossa, muito grande fato, muito grande. Vocês têm que aprender a resumir. O que é resumir? Resumir é você não copiar pedaços do enunciado. Resumir é você escrever o que está ali. O que aconteceu aí? João Pedro trabalhava em uma empresa de material de construções e sempre estava ali envolvido com o pó químico. Lembrando também que o intervalo entre a jornada sempre foi suprimido. é isso que é o fato, pessoal. Por quê? Porque você vai copiar os fatos depois na parte do direito. Na parte do direito você vai copiar o fato. Olha só, reclamante, laborou na empresa no período de 12 de novembro, não sei o que, 60 funções de auxiliar de serviços gerais no horário compreendido entre 6 e 15. Isso aqui, tudo isso aqui, você já vai usar para falar do intervalo entre a jornada. Não faz sentido você copiar tudo isso aqui e depois no direito falar tudo de novo. Você perde muito tempo aqui com o fato. Gente, o fato não pontua na hora da prova. Por quê? Porque o fato é a subsunção. Ele é a premissa menor para que ocorra a subsunção. A subsunção é a adequação do fato à norma. A subsunção é a adequação do fato à norma. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Da crédito da justiça, o reclamante requer o benefício da crédito da justiça devido à renda mensal de R$ 2.000 se enquadrando nos termos do artigo 709 para o terceiro e quarto da CLT, cujo valor não exceda 40% do teto do regime geral da Previdência Social. O ideal é você colocar aqui a explicação, o que está estabelecido nesse dispositivo. Porque se você parar pensar, o examinador não vai lá ler o que está escrito aqui. Você tem que dizer o porquê que o cara tem direito. Você tem que mostrar para ele o que ele tem direito. Por isso que eu digo que algumas expressões dos artigos são essenciais. Intervalo intra-jornada. Intervalo intra-jornada, pessoal, intervalo de almoço. Quem trabalha de 0 a 4 horas não tem direito de intervalo intra-jornada. Quem trabalha de 4 a 6, 15 minutos. Quem trabalha de 6 a 8 tem direito a uma hora de descanso. O reclamante trabalhou de segunda a sexta de 12 horas a 30 horas com o intervalo de 30 minutos e aos sábados das 6 às 10 horas. Nos termos do artigo 71 da CLT, o reclamante deveria gozar de uma hora de intervalo pois possui trabalho contínuo cuja duração é cedo às 6 horas. Perfeito isso aqui. Antigo exposto, requer, receber a indenização sobre o tempo não gozado de intervalo condicional de 50%. Pede, assim, de 30 minutos diários condicional de 50%. Beleza, está certo. Está certo isso aqui. Não falou sobre reflexo porque não tem reflexo mesmo. É uma verba indenizatória. Está tudo certo. Tradicional de insalubridade. O reclamante durante a jornada de trabalho era exposto a pó químico suspenso no ar. É o pedaço perfeito do fato aqui. Segundo o artigo tal e tal e versam sobre insalubridade no qual o reclamante faz jus ao seu direito. Desta forma, pede o institucional de insalubridade observada a norma regulamentadora 15. Beleza. Está bom. Está bom. O aluno comentou aqui da insalubridade, colocou o fato, colocou o fundamento e colocou o pedido. Certo? Está tudo certo. Horário advocatício, horário de sucumbência. Pede ainda a condenação ao pagamento de horários de sucumbência nos termos do artigo 791-A da CLT, dos requerimentos finais. Uma coisa importante é o seguinte, isso aqui foi feito certo. Teve o tópico da sucumbência, teve o tópico da gratuidade da justiça, aí teve o tópico do direito material, que é o intervalo entre a jornada e a insalubridade. Lá nos requerimentos finais ele veio e reiterou. É assim que tem que fazer. Tem gente que só está jogando nos requerimentos finais a sucumbência e a gratuidade da justiça. Isso você fazia quando estava com pressa na faculdade. Sabe aquela época que a aula prática na parte da tarde você queria ir embora rápido, você estava dando risada com seus amigos e vocês queriam ir rapidinho a tomar uma cerveja no bar, no boteco? Então, aquele relaxo você fazia lá. Agora não, agora está valendo a sua carteira da OAB. Então, você tem que ter o tópico dentro da peça e depois nos requerimentos finais. Nos requerimentos finais você só reitera aquilo que você jogou no corpo da peça. Não deixa para colocar a sucumbência só na parte dos requerimentos finais, não. Não deixa para colocar só aqui nos requerimentos finais. Ante exposto, pede-se a procedência dos pedidos com a condenação da reclamada a pagamento de 30 minutos de intervalo condicional de 50%, adicional de salubridade ou no horário sucumenciais, beleza. Requer a notificação para apresentar a defesa, protesta para comprovar o alegado por todos os meios de prova de admitidos, pelo depoimento pessoal, documental, pericial e testemunhal. Poderia colocar aqui em especial a prova pericial. Requer os benefícios da criatura da justiça, dá-se a causa o valor de, nesses termos, pede deferimento localidade da advogada do número. Está certinho isso daqui, tá bom? Vamos lá pessoal, mais um aluno aqui, mais um, one more time, excelentíssimo, mais um aluno aqui que também não colocou, pessoal, a cidade de São Paulo, não colocou a cidade de São Paulo aqui, também perde 0.10, 0.20, é o básico que é onde tem que colocar. Fez aqui a qualificação, propôs a reclamação trabalhista em face da empresa dos fatos, bem pequenininho aqui, direito, da supressão do intervalo da jornada, perfeito o tópico, é isso que eu queria. João Pedro desenvolvia a função de serviços gerais no horário compreendido entre 6 e 15 horas, sempre com o intervalo de 30 minutos para a refeição e descanso de segunda a sexta. Conforme precito o artigo 71 da CLT, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão do intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e de acordo e, salvo acordo coletivo, contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Beleza, tá perfeito, o aluno copiou o que tá escrito no artigo aqui, você vê que não ficou tão ruim, na verdade ficou ruim, ficou perfeito até aqui. Agora, tá faltando o último parágrafo, vamos lá. Portanto, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo, intrajornada, mínimo para repouso e alimentação, implica o pagamento total do período correspondente, não apenas daquilo. Aqui o aluno colocou o conteúdo da costuma 437, que é justamente o que tá errado. Aqui tá escrito que tem que receber integralmente o valor, não é correto, mas isso, a pessoa só recebe o período de supressão. Então, se você tem um intervalo de uma hora de intervalo para a refeição e você descansa somente 45 minutos ou se você descansa 50 minutos, o que vai acontecer? Se você descansar só isso, 45 minutos, 50 minutos, você vai ter direito de hora extra de 10 ou 15 minutos e não direito de hora extra do intervalo inteiro. Antigamente era assim e ainda integralizava a base de cálculo para outros cálculos em si. Então, você descansava ali 55 minutos, 5 minutos era suprimido. Se você guardasse isso no cartão de ponto, você entrava com reclamação talvez depois, pedia hora extra do período integral, ou seja, não somente daqueles 5 minutos suprimidos, mas de uma hora completa e ainda gerava reflexo, aumentando o valor de 13º, férias, o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e demais outras integralizações. Então, nota que hoje não, hoje você só vai receber como hora extra o intervalo suprimido como verbo indenizatório. Então, se você descansou por 45 minutos e 15 minutos foram suprimidos de você, esses 15 minutos você há de receber apenas somente como verba indenizatória. É hora extra, sim, recebe com adicional 50%, mas é somente como verba indenizatória. Tá bom? Gente, isso também é muito importante porque quando você erra, você nunca mais erra. Agora, se você não faz, pessoal, não rola. Dos pedidos, antes exposto, requer ou na hora de advocatício de sucumbência nos termos do artigo tal, requer a notificação da reclamada para comparecer na audiência, requer a produção de provas, depoimento pessoal, documento precial, testemunhal, dessa causa do valor D. Aqui o aluno, ele não colocou o tópico da insalubridade. Por que, Rafael? Ah, eu não sabia que o pó era insalubre, eu não sabia. Gente, não importa. Coloca. Em direito penal, eu falo o seguinte, viu data, inventa uma tese de prescrição. Aqui, você viu o negócio de química, você viu o negócio de explosão, pede a insalubridade, pede a precocidade. Ah, mas eu não sei. Pede, pede, dá a insalubridade. Falando mexer com o pó químico, o artigo tal diz que faz jus ou benefício. Portanto, requer o respectivo adicional. É isso que você pede. A gente vai elevando os nossos níveis. Por enquanto, eu quero que vocês vão escrevendo os conteúdos. Ficou faltando o tópico da sucumbência, que foi colocado aqui também nos pedidos, mas eu estou falando isso mais ou menos pela primeira vez agora. E também a gratuidade da justiça, pessoal, também. Não foi colocado aqui, não foi inserido. A gratuidade da justiça. Ah, está aqui no finalzinho também, depois do valor da causa, pessoal. Aqui você vê que pode ser que o juiz, o juiz não, o examinador não veja isso aqui. Tem que fazer organizadinho nesses termos aqui. Você coloca o tópico, outro tópico, e depois você faz os preenchimentos aqui, reitera os pedidos. Tem que ter o tópico aqui, tem que ter o tópico da gratuidade da justiça, tem que ter o tópico da sucumbência, e depois você reitera nos pedidos aqui abaixo. Mas vocês estão perfeitos, pessoal, fazendo o que tem que ser feito. É assim, tem que continuar assim, a gente não pode deixar de fazer as nossas peças diárias. Hoje você tem de novo a quarta, a hora de chegar na décima peça, pessoal, você vai estar bem evoluído. Acredita, falta mais sete. Começar a metade do caminho, você já começou, as outras agora todas, é só o hábito. O professor Randolfo Cafani, ele falou assim, vocês estão no primeiro bimestre da faculdade, né? Se vocês tirarem dez em tudo, a faculdade inteirinha, vocês não aceitarão uma nota menor do que dez. Agora, se vocês ficarem na média, no primeiro bimestre, vocês ficarão a faculdade inteira só buscando alcançar a média. Gente, por incrível parece dito e feito, eu só fiquei a faculdade inteira buscando a média. Mas assim, eu não segui o conselho do cara, mas eu tinha 17 anos, então agora nós temos mais, temos 21, temos 25, temos 40 anos, então está na hora de você aprender isso, porque realmente nós vivemos de hábitos. E se você tem um hábito de excelência, você continua na excelência. Se você tem o hábito de fazer a média, de ser... Média, pessoal, é média, mediocridade é média, você vai ter sempre a busca pela mediocridade. É assim, só fazer o que você está acostumado. Não, eu estou acostumado a fazer quando é assim, quando não é assim, não faço, porque não sei o quê. Isso é o quê? Isso é o ser humano, o ser humano se habitua a essas coisas. Eu lembro das mentorias que eu já comprei. Eu já comprei mentoria de, sei lá, de R$1.500, que o cara falou a mesma coisa na mentoria que eu paguei R$10.000, só que quando eu paguei R$10.000 eu ouvi, é assim que funciona, pessoal. Eu vou aqui, quando você estiver estudando para um concurso público e quiser que eu te acompanhe, eu cobro na minha mentoria também R$4.200. E aí, o cara que paga, ele passa no concurso público. Agora o cara que paga, enfim, o cara paga, compra na internet uma mentoria às vezes de R$600, de R$300, ele não vai cumprir as regras. Por causa do acompanhamento aqui, pessoal, estou te acompanhando, eu vou explicar cada coisinha que você faz errado, não deixe de cumprir as suas métricas, pessoal, para a gente alcançar nosso objetivo e conseguir nossa aprovação. turma passada eu tive 100% de aprovação, não foi em 90%. Inclusive, uma menina veio nos últimos 15 dias só, peguei firme com ela ali, uma vez ou outra, mexia na CLT, ela mexia na CLT, de um cursinho que eu já falei que não presta, a CLT do outro cursinho não presta. Ele é um cursinho famoso, mas a CLT não presta. E aí, cara, aí eu emprestei o meu vadimérico para ela, que é o vadimérico que eu gosto muito, que é o vadimérico do Gran, que é o vadimérico da Arianna Linhares, o índice remissivo dele perfeito, ela usou, fez e passou também. Então, achei ela passou também com uma dificuldade de problemas familiares, tipo, pessoas com dificuldades reais mesmo passaram na prova, né? Então, nós também temos que conseguir a nossa aprovação e tem que ser 100%, tá bom? Ó, um beijo mal, foco, força, fé, fala depois de muitos estudos, tamo junto e tchau!